Olá, hoje é terça-feira, dia 31 de outubro. Começa agora mais uma edição do Alesk em Dia, com um resumo dos principais acontecimentos do Parlamento catarinense. Os deputados estaduais aprovaram hoje, em plenário, um projeto de lei que regulamenta a comprovação de residência em Santa Catarina. O texto vai permitir que a autodeclaração possa ser utilizada pela pessoa interessada em atestar domicílio no Estado. A proposta determina ainda que seja incluída na autodeclaração a ciência do autor de que a falsidade da informação o sujeitará às penas da legislação pertinente. A matéria de autoria da deputada Paulinha, do Partido Podemos, agora precisa ser sancionada pelo governador para se tornar lei estadual. Foi realizada hoje, em Florianópolis, a 12ª edição do Encontro Estadual de Vereadores Mirins, evento promovido pela Escola do Legislativo do Parlamento catarinense. Cerca de mil estudantes com idades entre 12 e 17 anos, vindos de 57 municípios de todas as regiões do Estado, participaram do evento. Eventos como esse são fundamentais, porque, na verdade, o que acontece aqui hoje é o encerramento de uma etapa, de um ano inteiro, aliás, de atividades, que começam da eleição, que começam de um envolvimento, de uma conscientização dessas crianças e desses adolescentes sobre a importância da participação de todo mundo, das pessoas, dos cidadãos, na política de modo geral. Então, acho que hoje é o ápice de todo esse trabalho que é feito e a Assembleia Legislativa, através da escola, faz a formação desses vereadores. Então, os vereadores são eleitos pelas câmaras de vereadores, depois nós fazemos a formação deles, formação básica, depois promovemos simpósios regionais e, a partir disso, finalmente concluímos com esse encontro estadual. Durante o encontro, os vereadores mirins entregaram uma carta aberta ao presidente do Legislativo, solicitando a adoção de políticas públicas que abordem de forma eficaz a prevenção da dependência tecnológica entre as crianças e os jovens catarinenses. Entre as sugestões estão a realização de campanhas para promover o uso responsável de dispositivos eletrônicos e a inclusão de atendimento psicológico nas escolas para tratar da dependência tecnológica. O momento agora é fazer uma análise item a item das sugestões que foram trazidas pelos nossos vereadores mirins e todo o nosso estado de Santa Catarina, distribuir esses temas para as comissões com afinidade no parlamento catarinense para que juntos possamos fazer amadurecimento de alguns projetos interessantes que nascem, que têm seu vertedouro nessa iniciativa tão importante que é trazer as crianças e adolescentes para a discussão política do estado de Santa Catarina. Então, as câmaras mirins, elas nos proporcionam um olhar diferenciado daquilo que são as prioridades do modo e pela visão que eles formataram ao longo do período que eles estão discutindo temas importantes para Santa Catarina. A 12ª edição do Encontro Estadual também foi marcada pelo lançamento de uma frente parlamentar em apoio aos vereadores mirins. O proponente foi o deputado Napoleão Bernardes, do PSD. Santa Catarina tem um destaque nacional justamente pelas políticas de promoção e apoio da cidadania através das câmaras mirins, que demonstram na prática a estudantes de toda Santa Catarina o dia a dia do legislativo, o funcionamento do parlamento, como se fazem as leis, a divisão dos poderes. Isso é uma escola na prática de cidadania, de civismo e nada mais justo que a Assembleia Legislativa abraçar essa causa, também com a frente parlamentar para ao longo da legislatura, ao longo dos quatro anos, promover, fomentar, incentivar e fortalecer ações importantes como essa, promovidas nesse encontro pela Escola do Legislativo, de formação, capacitação e empoderamento desses jovens parlamentares. A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente se reuniu hoje e aprovou um projeto que consolida a legislação sobre os direitos das pessoas com deficiência. O texto, de autoria do deputado Mário Mota, do PSD, teve como relator o deputado Pepe Colasso, do Progressistas. A proposta altera uma lei de 2022 para reconhecer as pessoas com fissura lábio-palatina ou anomalias crano-faciais com pessoas com deficiência, com exceção daquelas consideradas reabilitadas. Quando feita a lei estadual, a lei das pessoas com deficiência, em defesa das pessoas com deficiência, não foi incluso as pessoas com má-formações congênitas, fissura lábio-palatina ou anomalias crano-faciais. Então, o que o autor, o deputado Mário Mota, quis foi incluir essas pessoas também nessa lei que protege as pessoas com deficiência. Isso já foi aprovado agora nesta comissão e agora provavelmente vai para o plenário para ser avaliado por todos os deputados. Um projeto de lei que pretende regulamentar a instalação de recifes artificiais no litoral catarinense foi aprovado nesta terça-feira pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Conforme a proposta de autoria do deputado Ivan Nats, do Partido Liberal, o objetivo é beneficiar o ecossistema marinho e a economia das comunidades localizadas em áreas costeiras. O texto foi aprovado com emendas de autoria do presidente do colegiado, deputado Marquito, do PSOL. A proposta retorna agora à Comissão de Constituição e Justiça para que seja atestada a constitucionalidade. A emenda foi no sentido de garantir o meio ambiente equilibrado. Primeiro, na emenda a gente proibiu o afundamento de carcaças, seja de contêineres e outros materiais ou móveis, especialmente por conta da preocupação com o coral sol, que é um coral que pode vir anexo a essas estruturas e contaminar todo o nosso litoral que ainda não tem esse coral, que é muito agressivo do ponto de vista da biodiversidade. A gente também alterou a proibição de uso de materiais tóxicos ou potencialmente tóxicos, como o uso de materiais para a construção de recifes artificiais. Também retiramos a construção de recifes artificiais para alterar o regime de ondulações. E a gente também, nesse processo, a gente está solicitando que ao retorno à CCJ, que se garanta a realização do licenciamento ambiental para a instalação dessas estruturas. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações você encontra na nossa agência de notícias e também nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima! Tchau!